Amigos E hoje lembro todos os momentos que até aqui vivi Obrigado mil vezes, obrigado por estarem aqui Tenho lindas imagens guardadas na minha memória Obrigado por fazerem parte desta minha história Pelos dias e noites passadas de pura magia Hoje canto e a vocês agradeço a vossa companhia Obrigado por estarem aqui Por fazer de mim o cantor que sou O que sempre quis Obrigado por isso e muito mais Por sorrir, chorar, sonhar e acreditar Obrigado faz Tenho lindas imagens guardadas na minha memória Obrigado por fazerem parte desta minha história Pelos dias e noites passadas de pura magia Hoje canto e a vocês agradeço a vossa companhia Obrigado por estarem aqui Por fazer de mim o cantor que sou O que sempre quis Obrigado por isso e muito mais Obrigado por estarem aqui Obrigado por estarem aqui Por fazer de mim o cantor que sou O que sempre quis Obrigado por estarem aqui Muito mais Por sorrir, chorar, sonhar e acreditar Obrigado faz Por sorrir, chorar, sonhar e acreditar Obrigado faz Por sorrir, chorar, sonhar e acreditar Obrigado faz Hoje o meu coração está afim de emoção Está afim de alegria Daqui para a frente é assim que eu vou viver Eu não quero mais saber Tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra Quero aliviar a barra Jogar a paixão para fora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vamos gritar Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palmas Só alegria O braço em cima Só alegria Batendo palmas Só alegria Hoje o meu coração Está afim de emoção Está afim de alegria Daqui para frente é assim que eu vou viver Eu não quero mais saber Tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra Quero aliviar a barra Jogar a paixão para fora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão Mandar a tristeza embora Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vamos entrar Todo mundo na folia Vamos dançar, dançar, dançar Pular, 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 pular Vamos gritar Só alegria Só alegria Por toda a cidade Com toda a saudade Vou por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro O olhar perdido em alta madrugada Vou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Sem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasga o meu peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Sem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasga o meu peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Vou por aí Vou por aí Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Põe já na lista o meu nome Se for pra ter a vida A gente vai A gente vai Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Se for pra beijar na boca Se for pra tirar a roupa A gente vai Se for pra brincar Se for pra jogar colada Tocar viola e dançar A gente vai A gente vai Se for pra ir pra balada Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Se for pra beijar na boca Se for pra tirar a roupa A gente vai Se for pra jogar colada Churrasco e cervejada A gente vai Põe já na lista o meu nome Se for pra curtir a vida A gente vai A gente vai Como é que é pessoal Vamos para a festa hoje Não adianta sofrer Não adianta chorar Se o tempo passa depressa A gente vai devagar É tão bom se arriscar Nos braços de uma mulher Beber e churrasquear Tocar viola e dançar Ao fundo Arrasta pé Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Se for pra beijar na boca Se for pra tirar a roupa A gente vai Se for pra jogar colada Churrasco e cervejada A gente vai Põe já na lista o meu nome Se for pra curtir a vida A gente vai A gente vai Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Se for pra beijar na boca Se for pra tirar a roupa A gente vai Se for pra jogar colada Churrasco e cervejada A gente vai Põe já na lista o meu nome Se for pra curtir a vida A gente vai A gente vai Se for pra ir pra balada Soar com a mulherada A gente vai Põe já na lista o meu nome Se for pra curtir a vida A gente vai Se for pra curtir a vida Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho Daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho Meu amor Dá-me um beijinho Perca o juízo Por um beijo Teu roubar Dá-me um beijinho Meu amor Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho Daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho Meu amor Dá-me um beijinho Perca o juízo Por um beijo Teu roubar Vejo que é Barulhento ou mordido De arrepiar, descarado ou atrevido Beijo doce, salgado, maricilha De boa tarde, boa noite ou bom dia Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo te roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Gosto do beijo roubado ao pé do ouvido De arrepiar, descarado ou atrevido Beijo molhado na boca, bem escondido Quero esse beijo mesmo sendo proibido Eu quero beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles que arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo que eu roubar Perde o juízo por um beijinho Sabe-se eu ainda passo noites sem dormir Porque a cada vez que fecho os olhos eu só penso em ti Toda a noite o meu pensamento vai de encontro a ti E de dia segundo a segundo eu só penso em ti Fico preso nessa solidão, sinto em pedaços o meu coração Meu amor, minha vida sem ti, ser não tem razão Penso em ti, penso em ti Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti Penso em ti, penso em ti Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti Fico preso nessa solidão Sinto em pedaços o meu coração Meu amor, minha vida sem ti, ser não tem razão Penso em ti, penso em ti Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti Penso em ti, penso em ti Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti Não dá Não dá Eu não sei viver sem o teu amor Sou como uma abelha sem a sua flor Sou tão dependente desse nosso amor Não dá Nem sinto frio a cada segundo que vivo sem ti Nem sinto bater do meu coração Sem ti ao meu lado até perco o chão Pois só tu comandas o meu coração Penso em ti Penso em ti Penso em ti Penso em ti Penso aí em ti Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti Noite e dia o meu pensamento vai de encontro a ti Penso em ti Penso aí em ti Penso aí em ti Sinto frio a cada segundo que vivo sem ti Oh Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade para me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu estou do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu estou do reino e solta, pego a fogo no salão Hoje o forró está a ferver, o suor está a descer, está a molhar o chão Hoje eu estou do reino e solta, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse forró ao salão Toca seu forneiro, toca, toca o arrasto a pé E hoje eu estou do jeito que a morena gosta Hoje eu estou do jeito que a loirinha quer Toca seu forneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu estou do jeito que a morena gosta Hoje eu estou do jeito que a loirinha quer Hoje eu vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara metade para me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu estou do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu estou do reino e solta, pego fogo no salão Hoje o forró está a ferver, o suor está a crescer, está a molhar o chão Hoje eu estou do reino e solta, brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse forró ao salão Toca, sanfoneiro, toca, toca o arrasta-pé E hoje eu estou do jeito que a morena gosta Hoje eu estou do jeito que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu estou do jeito que a morena gosta Hoje eu estou do jeito que a loirinha quer Hoje eu estou do jeito que a morena gosta Hoje eu estou do jeito que a takes-o Rebola, rebola, rebola sem parar Entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Ajoelhou agora vai ter que arrasar Deixa o teu cabelo grudar no meu suor Um abraço apertadinho que esse amor vai dar um nó Vesta a noite inteira segura o coração Se quer matar a sede a cerveja está na mão Parou porquê? Porque parou Não vejo que essa moça está a gostar do meu calor Porque parou? Parou porquê? Segura na cintura dela e põe a remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Ajoelhou agora vai ter que rezar Deixa o teu cabelo grudar no meu suor Um abraço apertadinho que esse amor vai dar um nó Vesta a noite inteira segura o coração Se quer matar a sede a cerveja está na mão Parou porquê? Porque parou Não vejo que essa moça está a gostar do meu calor Porque parou? Parou porquê? Segura na cintura dela e põe a remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Ajoelhou agora vai ter que rezar Rebola, rebola, rebola sem parar Entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Ajoelhou agora vai ter que rezar Parou porquê? Porque parou Não vejo que essa moça está a gostar do meu calor Porque parou, parou porquê? Segura na cintura dela e põe a remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Ajoelhou agora vai ter que rezar Ajoelhou agora vai ter que rezar Uma mala velha com um fecho emberrado Eu tenho guardado, é a minha paixão É hoje a lembrança que eu tenho do dia Em que eu partia sem nada na mão Foi com muito custo que eu abalei Na hora chorei, quanta desilusão Era um imigrante muito insatisfeito Com o meu país no meu coração Hoje ainda lembro da minha maizinha Pobre coitadinha lá na estação Chorando pedia que voltasse um dia Para dar alegria ao seu coração Fiz-me assim a vida só trabalho duro Para fazer futuro por tudo passei Todas as lembranças eu tenho guardadas Na velhinha mala jamais esquece É assim a vida de todo imigrante A dor é constante, sabem muito bem Soldados de tudo lá da sua aldeia Da família inteira e amigos também As férias passadas lembram toda a hora E muito demoram mais do ano que vem Para ver Portugal que é o seu aconchego Sentir a beleza que o seu país tem Para mim representa um escuro passado Vida de imigrante que por lá passei Assim me enfrentei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei A mala é a relíquia com os meus apetrejos Não abro e não deixo ninguém pôr a mão Nas voltas da vida chorei muita mágoa E a velha mala é a reputação E a velha mala é 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 Preciso tanto de te ter Como uma abelha precisa da flor Quero ter-te sempre perto De coração aberto Para falar de amor Desde o dia em que te conheci Em minha vida algo se mudou Agora só felicidade Esta realidade Este nosso amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que me faz tão feliz O coração que diz Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que me faz tão feliz O coração que diz Ai, 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 amor Preciso tanto de te ter Como uma abelha precisa da flor Quero ter-te sempre perto De coração aberto Para falar de amor Desde o dia em que te conheci Em minha vida Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que me faz tão feliz O coração que diz Ai, 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 amor Ai, 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 amor Que me faz tão feliz O coração que diz Ai, 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 amor Que me faz tão feliz O coração que diz Ai, 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 amor Eu vou me ver e cair Vou levantar e beber Por culpa dessa menina Eu bebo até amanhecer Eu vou beber e cair Levanto e bebo mais Eu bebo e caio pra frente Levanto e bebo de novo Bebo e caio pra trás Eu bebo e caio pra frente Levanto e caio pra trás Quando passo a beber Eu levanto e bebo mais Eu bebo até carocele Eu bebo até gasolina Eu bebo, canto e choro Por culpa dessa menina Eu bebo e caio pra trás Eu bebo e caio pra trás Morena Morena, eu não sei se dentro Morena, eu não sei se posso Dar-te um abraço Portado, fazer do teu corpo nosso Gosto muito da loirinha Amo demais a morena Sem gente se entender Amar vai valer a pena Eu vou beber e cair Vou levantar e beber Por culpa dessa menina Eu bebo até amanhecer Eu vou beber e cair Levanto e bebo mais Eu bebo e caio pra frente Levanto e bebo de novo Bebo e caio pra trás Hoje eu vou beber e cair Eu vou beber e cair Vou levantar e beber Por culpa dessa menina Por culpa dessa menina Eu bebo até amanhecer Eu vou beber e cair Levanto e bebo mais Eu bebo e caio pra frente Levanto e bebo de novo Eu bebo e caio pra trás Mas que dor de cotovelo danada Quase morrem de inveja e de despeito Mas que dor de cotovelo danada Eles tentam drogar mas não tem jeito Mas que dor de cotovelo danada Quase morrem de inveja e de despeito Mas que dor de cotovelo danada Mas que dor de cotovelo danada Eles tentam drogar mas não tem jeito Se há doença que não tem cura É a famosa dor de cotovelo Que custa mais que arrancar um siso Trincar a língua ou arrancar o pelo Não há seguro que cobre essa causa Nem anestesia quem tropeça a dor Eu cá conheço remédio pra isso Trabalha malandro que tem passado Mas que dor de cotovelo danada Quase morrem de inveja e de despeito Mas que dor de cotovelo danada Eles tentam drogar mas não tem jeito Se há doença que não tem cura É a famosa dor de cotovelo Que custa mais que arrancar um siso Trincar a língua ou arrancar o pelo Não há seguro que cobre essa causa Nem anestesia quem tropeça a dor Eu cá conheço remédio pra isso Trabalha malandro que tem passado Mas que dor de cotovelo danada Mas que dor de cotovelo danada Quase morrem de inveja e de despeito Mas que dor de cotovelo danada Eles tentam drogar mas não tem jeito Mas que dor de cotovelo danada Quase morrem de inveja e de despeito Mas que dor de cotovelo danada Eles tentam drogar mas não tem jeito Mas que dorde o cotovelo danada Quase pobre de inveja e de despeito Mas que dorde o cotovelo danada Eles tentam derrubar mas não tem jeito Mas que dorde o cotovelo danada Quase pobre de inveja e de despeito Mas que dorde o cotovelo danada Eles tentam derrubar mas não tem jeito